Nessa revista do cinema brasileiro tá tudo junto e misturado. Tem cinema e música no documentário Matéria de Composição, cinema e tecnologia nas obras do estúdio Super Uber e road movie e animação no Tromba Trem. Tem ainda o filme de guerrilha Abajur e a entrevista com o cineasta Matheus Souza. Tudo isso sábado às 10 da noite na TV Brasil, na sua revista do cinema brasileiro. Tchau!